Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 307 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana teremos uma edição muito pouco especial né será a primeira edição do sexto round awards que a gente ao contrário do que bons canais e bons sites fazem a gente vai indicar e premiar os piores do ano de 2021 quem teve um ano absolutamente cagado no MMA né categorias infames né muito mal escolhidas candidatos também foi o Carrano que produziu né vamos assim claro direto ao ponto porque eu estou em viagem não queria estar trabalhando mas sou obrigado né mas apresentar o time caseiro que por curiosamente está completo né o que é quase também um cometa alien aqui passando né porque sempre falta um a gente sabe quem é mas caindo direto nele aqui Lucas Carrano que segue em Divinópolis trabalhando no feriado e que espero que continue assim como vai querido fala Renato André que está de volta por finalmente amigos do sexto round que momento especial vocês não podem ver né a galera não se não se cansa Renato de cobrar um podcast em vídeo o que já foi falado explicado aí por várias vezes mas essa insistência ela persiste e aí é hoje nunca serão e hoje é uma oportunidade que eu vou concordar com o clamor popular porque as pessoas deveriam ver Renato estou sentado neste momento aqui em casa com um belo de um charuto cubano piramide é com um smoking sabe uma coisa assim maravilha gastei milhares e milhares de dólares inclusive com essa vestimenta com essa beca porque essa edição do sexto round awards é realmente um dos pontos altos do ano de 2000 não quero criar muita expectativa não mas talvez talvez estejamos diante aí de um momento histórico no sexto round você acha que o sexto round awards pode virar assim um evento nacional da gente apresentar em grandes teatros né e e ter grande adesão no futuro ou provavelmente essa é a primeira e última edição se não acontecer isso se não virar o prêmio mais prestigiado do Brasil e tá quiçá do mundo o problema está nos outros né Renato não é na gente a nossa parte a gente fez que é presentear o mundo com essa belíssima obra de arte agora se não compreenderem a gente pode chamar todo mundo de maluco e a gente de artista exatamente temos ele também aqui o nosso grande empreiteiro né André Odebrecht que volta depois de algumas semanas né dedicando a obras dedicando a viagens com a família e a férias como vai querido pô eu tô aqui né uma felicidade tô irradiante você tá com a gente no dia 27 de dezembro rapaz jamais esperava que isso fosse acontecer mas isso prova a sua lealdade amizade e dedicação a esse podcast um abraço querido tá vendo ó um abraço pra todo mundo tô mantendo a escrita de segunda-feira sim segunda-feira não trabalhar aqui no podcast do sexto round né um abraço pra todo mundo hoje é finalmente aqui na minha na minha humilde residência relaxado gravando esse podcast nesse prêmio maravilhoso do sexto round awards né imperdível esse sexto round muito bom muito bom espero que a galera goste e faço votos de que ano que vem a gente volte com ele vira uma tradição mais uma tradição no nosso querido podcast e já mandar um abraço pro carninho tá aqui com a gente pro Renato que tá em além mar né tá em Portugal foi lá pra visitar a padaria do pai dele colonização reversa né foi daqui do Brasil pra conquistar Portugal parabéns ele foi ele foi foi ajudar o pai dele na padaria lá pro seu manuel rebelo o manuel da padaria tá ajudando tá foi o Renato atravessou oceano pra queimar a rosca lá na padaria do do seu manuel lá falar em obra cara você vê como é que as obras me perseguem né hoje eu fui treinado em um treinão de manhã lá com a rapaziada acabou o treino já é já tá puxando ó continua André mas no final ele vai vender o instagram dele que é André Azevedo 69 não obra comendo lá eu vou postar no instagram esse vídeo até filmei lá tava com a galera lá do treino lá com o Pedra com o Luiz Felipe a galera cascagrossa lá da academia e até filmei lá pra galera ouvir e falar ó a culpa não é minha não onde eu tô a obra está mas não era eu que tava fazendo obra não faltou o arroba André apesar o Renato já falou né André Azevedo 39 apesar da mais línguas dizerem que eu tô fazendo além de fazer obra na minha casa tô fazendo na academia agora mas é mentira não tem nada a ver não e como tá muito bem produzido e com muito conteúdo a gente tá segue enchendo linguiça né por mais uma introdução longa aliás foi o que vocês mais fizeram na edição passada além de cara é impressionante eu falto o que vocês falam mal de mim cara nesse podcast aqui pelas minhas costas é impressionante mas eu tô com um objetivo é ser campeão novamente vai vencer esse merda e pode ter certeza que a próxima vez que eu pegar ele aqui ele vai ter a sorte que ele teve na última bom cortando o papo furado e encheção de linguiça caindo dentro do tema né do grande sexto sexto round awards eu vou passar a bola pro Lucas Carrano que é o mestre de cerimônia que produziu fez as categorias os indicados então qualquer reclamação faz quem esse rapaz Carrano por favor qual é a nossa primeira categoria quem são os indicados é com muito orgulho primeiro que eu apresento a primeira categoria do sexto round awards é o troféu Renato versus tecnologia de maior surra do ano oferecimento de marcão agiota essa premiação que anteriormente era conhecida como prêmio Mari Yamazá que deixou ser guerreiro ou seja vamos falar de quem apanhou mais do que boi ladrão no ano de 2021 e os três indicados são Cris Moutinho que perdeu para o Shannon Marley no UFC 264 o Nick Dias que teve aquela volta maestral ao octógono contra o Rob Lawler no UFC 266 e o Brian Ortega contra o Alexander Volkanovski também no UFC 266 lembrando que o Brian Ortega ocupa os dois primeiros lugares de mais golpes absorvidos na história das disputas de cinturão masculinas ele foi o cara que mais absorveu golpes na luta contra o Max Holloway e o segundo que mais absorveu golpes nessa luta contra o Volkanovski e aí agora vai para vocês decidir quem foi o maior apanhão do ano de 2021. Olha Carrano em primeiro lugar eu já vi aqui a lista de categorias e todas elas quase todas são me cacetando né então tem sempre uma coisa pejorativa em relação a mim muito obrigado Carrano eu fico feliz. Eu poderia colocar assim eu já dei o nome da categoria para não ter que te indicar como o cara que levou a maior surra do ano para a tecnologia como um todo né como avanço tecnológico em geral. Eu não entendi o oferecimento Marcão Agiota por que Marcão Agiota? Porra André não apoiou como se devesse dinheiro para o Agiota você acha que eu vou falar o nome do Agiota que mora na rua de casa mesmo aqui? Não vou né eu vou inventar um Agiota qualquer. Cara eu tô torcendo muito para que o Agiota de Divinópolis se chame Marcão e ele tem um cacete arrumado nesse queixudo hein André. Isso boa boa. Mas ó o meu voto é para o Cris Moutinho pelo simples fato de que a surra era para dois e ele levou sozinho né. Impressionante como uma das maiores demonstrações de resiliência do ano foi esse Cris Moutinho. Desistiu uma opção às vezes Renato. É parecia um ciborgue apoio demais do Shano Omari e eu acho que dessas aí foi que eu fiquei mais impressionado. É eu concordo eu tô junto com o Renato apesar de todos os golpes absorvidos pelo Ortega na luta contra o Volkanovski. É eu vou também cara. Moutinho caraca o bicho apanhou meu irmão. Prêmio Mário Yamazaki para ele porque porra. Inclusive essa aí tinha que concorrer com um prêmio de arbitragem fodida né. Porque o árbitro porra tá de brincadeira né cara. Deixou o moleque apanhar pra caceta né. Acho que tinha que estar em duas categorias essa aí. Vou nessa. Criticando a produção Renato olha aí. É isso agora que virou esse programa? Quando eu aceitei vir pra cá não foi pra isso não. Pra ser humilhado em público com você não. Eu pago vocês dois pra ter conteúdo de qualidade nesse canal. Estão brincando? É o André é membro. Respeite o membro Carrano. Essa do Cris Moutinho tem até aquela piada né. Que ele chegou no intervalo do primeiro do segundo round e perguntou pro treinador. E aí coach como é que eu fui? Aí o treinador respondeu. Se você matar ele no segundo round empata. O Renato perdeu o ator. Cara eu vou votar no Cris Moutinho. Embora eu fique muito tentado a votar no Brian Ortega pela quantidade né. É um cara que já tá ficando famoso por apanhar muito e talvez ele mereça um prêmio pela carreira né. Mas o Cris Moutinho foi aquilo foi absurdo né. O Cris Moutinho mudou de apelido inclusive por conta dessa luta. Acabou abraçando o personagem do cara que apanha demais. Mas eu acho que vai vai ser Cris Moutinho aí por unanimidade mesmo nessa nessa primeira categoria nossa. É se a gente se a gente somar né. Os golpes absorvidos do Brian Ortega da luta com o Max Holloway com o Volkanowski. Ele foi mais metralhado do que as vítimas do massacre de São Valentim. Que isso? Gostou nessa? Belíssima referência hein. Parabéns. Eu juntei história com o com o gânster com o metralhadoras Thompson. Eu tô tô evoluindo. Carrano por favor siga aí com a próxima categoria. Pô essa segunda categoria Renato ela tem muito a ver com esse espírito de Natal. Porque o Natal é aquele momento em que a família inteira se reúne e aí você sempre tem aquele primo seu que passou no concurso do TR sei lá o que. Banco do Brasil. Banco do Brasil e aí a sua avó começa e você fez o que esse ano? Então esse é o troféu primo que não passou no concurso ou seja a grande decepção do ano e aí são três caras sobre os quais havia uma grande expectativa mas que não renderam muito ao longo de 2021. E os três indicados são Kevin Holland que depois de ganhar todas as lutas em 2020 perdeu todas em 2021. Ed Manchabase que foi apontado por um certo idiota como promessa pro ano. Não sei quem foi que falou isso. E o brasileiro Johnny Walker também que vai aparecer de novo já dou spoiler. É vai aparecer de novo aqui nas nossas listas. E aí agora o voto é com vocês. Toda categoria tem que ter uma alfinetada a minha pessoa Carrano ou tem como na próxima não ter. Não, pô, eu me alfinete. Foi eu que falei, Renato. Calma, você tá se ofendendo muito fácil. É porque eu também, né? Essa é uma chabalha. A carapuça serviu. André, por favor, seu voto primeiro. Ah, o meu voto vai pro nosso querido Edmund Charbazia, né? O menino da costela protuberante, né? Daquela costela de galeto. Vai pra ele, né? Porra. O cara foi uma decepção total, né? Tinha aquela pecha de garoto de ouro, né? Golden Boy, menino da Ronda Rousey. E só tomou piau nesse ano de 2021. Choque de realidade aí pro Edmund Charbazia. Eu, inclusive, nunca disse, né? Nunca achei ele grandes coisas. Sempre achei um lutador comum, não entendi. Deletei o vídeo que eu falei sobre ele, futuro campeão do sexto round, né, Carrano? Mas também acho que ele foi a maior decepção do ano, porque terrível, né? Ele não só perdeu, ele perdeu feio todas as vezes. Ah, vamos aproveitar e botar as cartas na mesa nesse último podcast de 2021. Outro cara também que o Renato, ele entrava no octógono, falava o nome dele, o mamilo do Renato chegava até a ficar oriçado, ele ficava, o bicho ficava arrepiado, que era um tal de Zabit Magomed Charipov, que era seu novo campeão. E o cara tá aí, tá na jaqueta branca na blusa de força, aí, com a blusa de força hoje em dia no manicômio. O André simplesmente derrou o maluco. Perdei o maluco. O cara fez uma cirurgia e o André deu como morto já. Pô, mas o Zabit pelo menos não perdeu, né? Perdeu dentro da própria cabeça. Até porque pra perder tem que lutar, né? E isso é uma coisa que ele não tem feito. Só perde quem luta. Eu vou fazer o seguinte, eu já tava com um voto aqui que ia ser um pouco contrário de vocês, mas não vai fazer diferença. O Edman Chabazia vai vencer de qualquer forma, mas eu acho a situação do Kevin Holland mais decepcionante, porque ele veio de cinco vitórias em 2020. Então, eu vou votar no Kevin Holland, que agora até mudou de categoria. Mas não adiantou nada, Edman Chabazia é o primo que não passou no concurso. Vai ser a alegria da família no Natal, todo mundo vai humilhar ele. Quer dizer, já humilhou, já passou o Natal. Aquele que você aponta o dedo, né? E se sente superior a, né? Exatamente. Carrano, próxima, próxima categoria. Próxima categoria tem o nome de um indicado nela, de tão importante que esse cara é. É o troféu Tyron Woodley de involução no esporte. Que sacanagem. É isso. Então, quem vai ser o ganhador do troféu Tyron Woodley de involução no esporte? Ou seja, o cara que mais regrediu nos últimos 12 meses. E aí os indicados são, claro, Tyron Woodley, que dá nome ao prêmio, tá competindo, ainda merece um lugar, com certeza. Kevin Holland, que também andou muito pra trás nesse último ano. E Anthony Pérez, que chegou na PFL, pô, parecendo que vou ganhar um milhão, vou ganhar um milhão, saiu com um lombo quente, né? Então vamos ver também o que vai ser do futuro do Anthony Pérez. Então quem vai ser o ganhador do troféu Tyron Woodley? Olha lá. Não se deixem levar pelo nome, tá? Pode votar em outro se quiser. Mas o Tyron Woodley dá nome ao prêmio. Eu vou com o cara que representa aí a lei de Charles Darwin do lado avesso, né? O cara que conseguiu mudar a história. O anti-Darwin, cara. Boa, anti-Darwin. O cara que contrariou o Richard Dawkins, né? Da lei da irreversibilidade da evolução, né? Da lei de dolo. Porra, o cara conseguiu inverter toda a lógica da vida, da evolução, né? Porra, ele dá nome ao prêmio, né? O escolhido, né? Tyron Woodley. Impressionante o que esse cara fez, meu amigo. Morreu em 2021 duas vezes nas mãos do menino do YouTube. Aliás, o Tyron Woodley podia puxar um Tupac Shakur, um Michael Jackson, um Bob Marley e desaparecer, né? E desaparecer. Pois é, virar lenda, né? E vamos lembrar que a derrota dele no começo do ano foi aquela surra de cinto do Vicente Luque, né? Exatamente. É, cara, pra mim é unânime, é um campeão. É o campeão. Nesse proféu aí, é impressionante que o Tyron Woodley fez com a carreira. Chris Weidman tava dizendo no podcast dele agora que se fosse o Tyron Woodley não sabia o que fazer da vida, né? Óbvio que, pô, tem o dinheiro, mas também tem a moral, tem a autoestima, né? O cara, pô, trabalhou durante 20 anos pra construir uma carreira. Foi um dos maiores campeões dos meio médios que o UFC já teve, talvez depois de Sampieri e do Camaro Usman, mas perdeu o respeito, né? Vai perder o respeito depois dessa. É o pacote completo, é a tatuagem, é o nocaute, é toda galhofa, é ser zoado pelo cara que era ator da Disney e, porra, é barba, cabelo, bigode. Eu acho que o Tyron Woodley, pô, cara, fica difícil levantar a cabeça. Apagou o feito do Ben Asper, né? Se ele queria limpar a barra do amigo, ele conseguiu. É, fica difícil de levantar a cabeça depois dessa pro Tyron Woodley. Ele até tá tentando, né? Fazendo, pagando pro melhor meme dele nocauteado, mas eu acho que tá ficando até mais constrangedor, Carrano. Não, não tá legal não, cara. É, realmente. E é triste porque a gente tá fazendo isso aqui pra rir, mas chega uma hora que o negócio começa a ficar meio depressivo, o clima vai ficando pra baixo e aí eu acho que é a hora até da gente passar pra próxima categoria, Renato, porque senão vai pesar o clima aqui se ficar falando desse lado deprê do Tyron Woodley. Aliás, Tyron Woodley, se estiver ouvindo esse podcast, por favor, deixe o seu endereço nos comentários que a gente envia o troféu pra você. Sim, sim. Inclusive... Aspenalha pra todos, aliás, inclusive. Deixem a gente manda o troféu. Estamos aqui à disposição pra escutá-lo, né? Bater um papo. O Carrano, inclusive, é um excelente terapeuta. O Tyron Woodley, se quiser bater um papo com um amigo aí de sunga, é só chamar o Carrano. Isso, e aproveito pra fazer um convite a ele, pintar na GFT Niterói aqui, pra gente fazer um treino de submissão, que eu quero apertar o pescoço dele também e dar uns três tapas na cara dele. Pô, que isso, André. O André, você pode empregar ele naquela hotline do suicídio, né? Pô, acha de sucesso de 100%. Ó, próximo prêmio. Esse aqui já é um velho conhecido da galera, troféu Anthony Johnson de Game Plan, apresentado por Alexander Volkov. E os indicados ao troféu Anthony Johnson de Game Plan, apresentado por Alexander Volkov, são Jairzinho Rosenstruck, na luta contra Cyril Gane, no UFC Fight Night 186. Amanda Nunes, no segundo round da luta contra Juliana Penha, no UFC 269. E Pioterian, contra Alderman Sterling, na disputa de cinturão. Essa, claro, mais pela escolha deliberada e estúpida de joelhar a cara de um homem que tava joelhado, né? Que não fazia muito sentido. E perder um título que tava encaminhando pra ser seu. E aí fica com os amigos aí a escolha do pior Game Plan do ano de 2021. É, só pra deixar em bom português, pro pessoal que tá chegando numa compra, pode esquecer há muito tempo. Quer dizer, aquela pessoa que fez as piores escolhas dentro do octógono, né? A pior estratégia. Por que que a gente criou esse troféu, Carrano? Porque o Anthony Johnson tentou lutar wrestling com o Cormier. Exatamente. Uma coisa inacreditável, né? Inclusive. O Alexander Volkov tentou dar uma joelhada de encontro com a guarda baixa no último segundo, ela luta com o Derek Lewis. E esse tipo de pataquada. Mas, André, seu voto, por favor. Eu vou votar no Piotr Ian contra o Aldiaman Sterling. Eu justifico rapidamente. Jairzinho contra a Gani, cara, foi na decisão, escolha ruim de trocar na distância ali com o Gani, mas assim, não conseguiu chegar perto. Amanda Nunes contra a Juliana, decisão horrível da Amanda no segundo round, mas também perdeu na porrada, né? Tomou 555 mil jabs no rosto, se cansou e acabou rodando do jeito que rodou. Feio. Agora, o Piotr, porra, o cara dominando, dominando, batendo no Aldiaman, né? Cinturão afivelado. O cara me dá uma joelhada daquela ali com o amigo, porra, posição de apoio. Tá de brincadeira, né? Merece o prêmio, o troféu Anthony Johnson de game plan. É, eu acho que eu concordo com vocês, porque o Piotr Ian, ele foi no reflexo, no impulso, no instinto. Mas, porra, ele é um lutador profissional. Ele tem que estar treinado pra não disferir aquele tipo de golpe. Se conter, né? A parte do cérebro do impulso tinha que ter sido contida e custou caro demais, né? Quase, pô, olha quanto tempo aí ele teve que esperar o Aldiaman estar em ter cirurgia. Teve que lutar por um cinturão interino, acabou que venceu. Mas, pô, podia ter dado o zebra ali com cor de sangue. Isso, às vezes, acaba com uma carreira, cara. Às vezes, o cara perde a próxima luta e não volta e tal. Não pode, ainda mais, num esporte profissional, que as regras são tão claras, você não pode dar esse tipo de mole. Então, eu voto também pro Piotr Ian, que, porra, é muito favorito, né? Na unificação. Vocês, vocês... Eu tava tentado a votar na Amanda por conta da estratégia de não repetir o que tinha dado certo no primeiro round, né? E partir, eu achei que foi uma escolha muito ruim e uma insistência que, obviamente, a gente entende que vai se agravando. Mas, de fato, o Piotr Ian, que foi o último a entrar na categoria, inclusive, né? Eu lembrei dele aos 45 segundos do tempo aqui, quando tava fazendo o roteiro. É meio incomparável mesmo, cara. Porque é aquela coisa. Ele até saiu por cima na narrativa, na história. Tá bem com o público e o áudio amante dele tá com a cara. Mas os fatos inegáveis são que ele é que foi o burro que deu uma joelhada que não devia, né? A regra é clara. Ele não foi mal... Não dá pra reclamar que a regra foi mal aplicada. Dá pra reclamar da postura do Alderman Sterling, como muita gente fez. Mas não dá pra reclamar que a regra foi mal aplicada. Então, vacilo total dele e pagou caro. Segue, Carrano. Toca o barco aí. Próxima categoria. A gente já tá chegando na reta final ainda, a nossa premiação. A próxima categoria é o troféu Herb Dean de pior arbitragem. Esse aqui também é um clássico. As pessoas pediram muito ao longo do ano que a gente fizesse alguma coisa pro Herb Dean. Então, tá aí. O primeiro indicado é o Vyacheslav Kiselevi, que foi o árbitro de Eliseu Capoeira e Benoit Sandeni no UFC 267 em Abu Dhabi. O segundo é o homem que dá nome ao prêmio, Herb Dean, na luta do Marcos Pezão contra o Ben Rothwell no UFC Fight Night 197. Pra quem não lembra, ele foi pra parar a luta? Não parou? Ficou aquele negócio? Vai, não vai, vai, não vai. E, por último, o Alguini em Paul Craig de amarrar o Rio no UFC 263, que foi uma luta que terminou em finalização. Acho que, se eu não me engano, até tá concorrendo. Mas o Alguini quase deixou quebrar o braço. Foi uma atuação meio catastrófica também. E aí, agora, passo pra vocês quem foi o Herb Dean do ano. Foi o Herb Dean ou foi algum outro árbitro? Cara, o troféu Herb Dean de pior arbitragem do ano de 2021, pra mim, eu acho que vai ser unânime, né? Foi o Vyacheslav Kiselevi na luta do Capoeira contra o Benoit Sandeni no UFC 267. Eu narrei, inclusive, essa luta. E foi um negócio bizarro, né, cara? Sim, foi uma coça, foi uma surra. O Benoit com o nariz quebrado. Pô, tem que dar o braço torcer aqui, o moleque duro na queda. Mas, pô, não teve como, cara. Aquele árbitro ali foi brincadeira o que ele fez. Demitido no meio do evento, né? Nunca aconteceu isso antes. Nunca, cara. Nunca na história desse esporte um árbitro havia sido demitido no meio do evento, né? Ele ia arbitrar ainda mais uma luta no card principal, se não me engano, a primeira do principal. E o cara rodou antes de migrar de card, né? Um negócio sem precedentes, uma lambança sem tamanho, né? Podia ter prejudicado e prejudicado demais aí o Benoit, né? Então, vai pro querido Vyacheslav Kiselevi. É, eu concordo porque, assim, né? O principal papel do árbitro ali dentro é preservar a integridade física do lutador. Não tem... Existem muitas outras coisas que ele faz, mas essa é a principal. E se você, pô, não preza pela integridade física do cara, e o cara pode ter até danos irreversíveis, né? Óbvio que em casos muito extremos, mas, pô, aquilo ali tava feio, tava exagerado. E, assim, cara, ainda que você não saiba nada sobre regra de MMA, não tenha estudado, não tenha feito curso, que é o caso dele, que estudou e fez curso, existe uma coisa chamada bom senso, né? Tá? Aquilo ali foi muito além do bom senso, do tato. Tanto que, pô, o cara entrou pra história como demitido durante o evento. Não, não tem jeito. É esse cidadão aí mesmo que eu não sei pronunciar o nome. O que se eleve vai desbancar o próprio... Não, meu voto é dele também, com certeza. E vai desbancar o próprio dono do troféu, né? O cara que dá o nome ao troféu vai perder, mesmo concorrendo, porque o feito do que se eleve foi um negócio absurdo. Ó, a próxima categoria, eu acho que vai dar um empate tríplice, porque cada um vai votar na do outro. Mas, enfim, a gente tem que cumprir aqui os protocolos, né? É a luta imaginária do ano. Então, qual luta imaginária promovida durante o ano 2021? E foram algumas. É a melhor luta. E aí é um caso à parte, porque melhor nesse caso quer dizer pior também, pior pra gente. Seria Carrano e Minotauro, que saiu da cabeça doentia de André Azevedo, do nada. Do nada. Num dia, o André acordou e falou, vou sugerir o Minotauro bater no Carrano. Eu, sinceramente... Ao vivo, né? Ao vivo. Porra, eu fiquei absolutamente chocado. Renato contra a Rasbola, que essa tem sido... Porque desde que a luta contra o Abdu Rosic não deu certo, muita gente falou que precisava achar alguém que fosse ali do mesmo categoria de peso, porte, etc e tal. Pra fazer... Envergadura, né? Envergadura. E essa foi muito debatida também ao longo de 2021. E André versus Vitor Miranda. E aí, essa eu vou queimar a... Olha, sendo bem sincero, Carrano, eu gosto desse card. Eu acho que a gente pode... Esse card, eu acho que... Porra, eu pego... Não, não. É um filho da puta. Você pega o Minotauro, André pega o Vitor Miranda e eu pego o Rasbola. É bom card. Ah, não. Parabéns. Dizem que você e o Rasbola são a mesma pessoa. Como é que você vai lutar contra você mesmo? Não tem como. Essa é a mágica da promoção, né? Você paga o pay-per-view e vai descobrir se somos a mesma pessoa e se eu tenho a altura do Rasbola, né? Chega lá, o Renato é igual o Edward Norton no Clube da Luta, dando soco na própria cara, saca? Vai ser a luta dele contra ele mesmo. Eu vou votar, sincero e honesto também. Vou dar um tipo nesse anão. Isso que eu vou fazer. Caralho. Eu vou votar em André versus o Vitor Miranda porque, assim, além de ser descabido... Eu não entendo por que o Minotauro, aliás, comprou essa ideia maluca do André. Conversamos depois. Minotauro foi extremamente simpático. Falou que não vai me bater. Isso é ótimo pro meu futuro, inclusive. Eu tenho um futuro, né? Pra eu não morrer. Mas o André e o Vitor Miranda é uma luta que faz sentido. Faz. Faz. Eu também tava pensando nisso. Eu tava pensando nisso, caralho. E o Minotauro, porra, é um... Entendeu? É um massacre. Agora, o André e o Vitor Miranda, não. O André é um atleta, pô. Ele fica aí falando que treina pra caralho. O André é mais graduado que o Vitor Miranda no jiu-jitsu, se eu não me engano. Se eu tiver errado, não tem problema também. A gente descobre na hora. O André é grappler. O Vitor Miranda é striker. É um bom casamento de estilos. Eles têm mais ou menos o mesmo peso. Cara, 52 a 48, o Vitor Miranda. Mas eu gosto das chances do André. Eu acho que eu estarei no corner dele, incentivando. Qualquer coisa, a gente faz aí um crowdfunding pra viúva, né? Não, eu levo aqui. Já me... Ó, aqui. Tô assumindo em público, tá? Eu compro a coroa de flor, velho. Pode ficar tranquilo. Não, eu compro. Pago. Já vou começar a assinar aqui o Sinaf, né? Que é aquele negócio de assistência funeral. Não tão dando dinheiro pra gente. Não tô ganhando dinheiro com o Sinaf. Mas falo aqui o nome. Não tem problema. Então, eu já vou encomendar aqui. Já vou conversar com meu filho. Eu chamo meu filho e falo Filho, vem cá. Papai quer conversar com você. Já pra bater um papo. Porque vocês querem me matar, né? Pelo amor de Deus, me livre, né? Não tem a mínima condição. Eu vou aproveitar esse embalo também, já que vocês passaram a bola aqui pra minha pessoa. Cara, assim, eu pagaria pra ver Renato contra o Rasbula. Porque eu apostaria o meu dinheiro... Que o Rasbula ganhava porque o Renato ia rir tanto que ele não ia conseguir lutar. Eu apostaria meu dinheiro no Rasbulinha, entendeu? Porque mostrou que tá treinado. Tá dando tapa na cara de todo mundo lá. Pô, ele é do Daguestão, né? Não pode esquecer isso, não. Inclusive do Minotauro. Moleque é do Daguestão, entendeu? O Renato. Tá enferrujado. Cheio de alergia. Vive fungando aqui. Cheio de alergia. Isso é verdade. Não treina, entendeu? Já tá três anos sem treinar dizendo que vai treinar. O queimão dele tá cheio de fungo dentro do armário. Então, assim, só mais o Rasbula, assim, a toda. Todo o meu dinheiro que é... Que é muito. Que é suado aí dos meus investimentos, meus petrodólares. Eu boto todo no Rasbulinha. Vou com ele. Carrando em Minotauro eu não preciso nem comentar, né? Que é um... Enfim. É um disparate, né? Um pervaneio, um mismatch absurdo. Argumentos, assim, muito convincentes mesmo. Mas eu continuo votando em você e Vitor Miranda, viu? É, com essa comparação minha com um menino com doenças degenerativas na Rússia. Eu primeiro poderia mandar vocês todos à merda, né? Mas, assim, pra manter o bom esporte eu voto apenas, sem mandar o André à merda, eu voto apenas em André e Vitor Miranda. Que é a nossa luta imaginária do ano, então, por dois a um. A próxima categoria, que é a penúltima, a gente já tá chegando... Ah, a gente já tá chegando na reta final. É uma... O que é isso, Carrano? Gostou, André, da atuação do... Ele fez Wolf Maia, né? Não fez teatro. Pô, ele fez a escola de... Sentou no sofá do Wolf Maia, né? Sentou no colo do Wolf. Pô, como é que chama aquela mulher que batia nos outros pra ensinar a atuar? Pô, esqueci o nome dela. Mas, enfim, fiz essa... Carrano sentou no colo do Wolf, pô, na escola de teatro, pô. Parece que conseguiu bons papéis na época, né? Não sei por quê. Fiz novela da... Fiz Malhação, né? Na temporada 2004. Me procura lá que eu fui... Como é que fala? Você não malhava, no caso, né? Não, de jeito nenhum. Eu tava só no Giga tomando suco. O próximo categoria é o troféu MMA-latonina. Olha o trocadilho, Renato. Com melatonina. Que você descobriu isso por sua causa, inclusive, porque o Renato é um grande viciado em melatonina pra dormir. Já tô contando aqui o... Ah, ainda tem isso, né? Cheio de alergia, não treina e não dorme. Ainda tem essa. Carrano, eu tenho muitos vícios. E, aos poucos, eu vou desnudando a minha alma ao público do Seixo Rádio. Quem tem muitos vícios também, Carrano? É um outro integrante. Mas porque tem contrato, a gente evita expor. Mas o dia que esse rapaz, que eu não vou citar o nome, não tiver mais contrato, a segunda-feira seguinte, esse dia, será muito dolorado. Porque eu sou vingativo. Mas muito dolorado. Enquanto isso, eu sou anão, eu tenho problema degenerativo, eu tenho alergia, eu não durmo. Eu sou tudo de ruim. Mas o meu dia há de chegar, Carrano. A gente tem fé, Renato. Eu acredito também que esse dia vai chegar e a gente vai poder abrir a caixa preta do Sexto Rádio. Esse episódio é a caixa preta do Sexto Rádio. Eu estarei de cueca nesse episódio. Ele vai ser mais aguardado do que o MMA Awards aí, nossa. Mas o troféu, pode despejar na gente. Eu aguento, né? Pode. Eu aguento a pressão. André, pode despejar que ele aguenta. Pode despejar que ele aguenta. Pois é. Eu sei que você aguenta, cara. Eu sei que você aguenta. Vocês são infantis, entendeu? Eu tô falando uma coisa séria e vocês... O André tá levando tudo por trás. Ó, o troféu MMA Latonina, que é a cura da insônia de pior luta em 2021. A gente tem três indicados. Johnny Walker e Thiago Marreta, Belal Mohamed e Demi Amaya e Kathleen Vieira contra Misha Tate. Qual luta te pôs pra dormir? Cara, essas três aí, porra, são muito fortes, hein, cara. Nossa Senhora. Pelar o Mohamed e Demi Amaya foi muito chato. Pô, cara, do... A Kathleen com a Misha também. Pô, Johnny Walker e Marreta foi muito ruimzinho também. Nossa Senhora. Difícil, hein? Pô, me ajuda aí. Me ajuda aí. Essa categoria... Ó, assim, eu, do Mohamed e Demi Amaya, eu não posso nem falar, porque eu dormi antes da luta acontecer. Já dormiu. Preventivo. É, já dormiu. Já ganhou, então ganhou. Mas uma que eu fiquei acordado pra ver, que eu achei que ia sair fogos de artifício. Pô, foi uma luta muito chata, apesar do Johnny Walker falar que quem achou aquela luta chata não entende nada de luta, então eu não entendo nada de luta, porque eu achei a luta muito chata. Foi a dele contra o Thiago Marreto. Eu esperava, pô, porrada ali afrouxa entre os dois e foram muito comedidos. Foi bom argumento esse, André. Foi? Foi a expectativa... Bom argumento, que a expectativa dessa luta era alta. Era altíssima, pô. A da Ketley, Vieira e Misha Tate, eu não tinha muita expectativa nessa luta. Então, né, a Ketley vindo de derrota, ali mais comedida, a Misha Tate, né, parada um tempão e tudo e tal. Então, eu voto ali Johnny Walker e Thiago Marreto. É, eu concordo com o André, né, porque o Belal Mohamed e Demi Amai, pô, o Demi Amai já com mais de 40 anos, o Belal Mohamed e a Rastler, que ele defendesse as quedas sendo bem mais jovem, era provável que acontecesse, né? Eu não estava esperando muita coisa. Agora, Johnny Walker e Thiago Marreto foi mais uma que eu queimei a língua, né? Eu falei que era impossível essa luta ser ruim. Eu acho que foi porque eu falei isso que a luta foi ruim, né? Eu tenho certeza que foi porque você falou, inclusive. Pois é, né? O destino, mais uma vez, urina na minha cabeça e foi, pô, foi horrível, né? Foi horrorosa essa luta. Então, o meu voto também concordo com o André, a Marreta e Johnny Walker. Quando você votar, meu filho? Oi, desculpa. Você não vai votar, meu filho? Ah, não, já votei, pô. Em Johnny Walker e Thiago Marreto. Concordei com o André. É que eu não estou muito prestando atenção quando você fala. Eu tenho que fazer outras coisas aqui em casa. Eu faço igual o Dominique Cruz quando o Comieta está falando. eu desligo o cérebro. E aí, o abraço da cobrinha do ano vai ficar para o último bloco, né? Quando a gente for fazer a despedida. Ao invés de ter um abraço da cobrinha, só a gente faz essa votação aí do abraço da cobrinha do ano. Então, assim, o último compromisso que a gente tem nesse sexto Hall de Awards é abrir o nosso Hall da Infâmia, né? Que é o lugar onde a gente vai colocar as pessoas que mais fizeram merda ao longo do ano. Então, esse Hall da Infâmia aí, a gente tem cinco indicados. Essa é a única, hein? Que tem cinco indicados. Merda fora do octógono, né, Carlos? Fora do octógono, exatamente, é. Dentro do octógono, muita gente faz merda, inclusive, né? Mas fora dele. É a vida como um todo que importa e não o aspecto profissional aqui. E aí, o primeiro indicado, que eu acho que é barbado, mas enfim. É John Jones, que é o famoso... Agora, essa palavra caiu na boca do povo, né? Ele é o GOAT. Ele é a cabra. É o melhor, o maior de todos os tempos no critério fazer cagada. Jason Miller. Peraí, o que o John Jones fez? Foi em Las Vegas? A gente só tem... Qual dela? A gente só tem meia hora, Renato. Não dá para listar tudo, não, cara. Jason Miller, presença VIP também. O Jason Miller, para quem não lembra, ele é mais das antigas, né? Porque ele lutava ainda, né? Agora, ele só aparece nas manchetes, assim... Eis, o UFC é preso. E esse ano aconteceu pelo menos três vezes, né? Então, é a presença VIP aí também, um cara que já é do time. Luiz Penha, que é aquele cabildão, cabeça de cotonete, foi preso duas vezes, se eu não me engano, e demitido do UFC por conta das prisões. Tem um aqui que eu vou te falar. O John Jones é favoritaço, mas esse aqui, maluco, Dylan Dennis, ele está simplesmente em 2021, ele ampliou o cartel dele não oficial de MMA para 0-2. Ele foi finalizado pelo segurança e tomou um tapão do Alha Delaziz no Vestia. Está 0-2 no MMA não profissional. É um grande candidato, o Dylan Dennis. E, por último, o Geoff Neal, que, porra, duas semanas antes da luta dele, dez dias antes da luta dele com o Santiago Pozinigo, ele simplesmente foi preso por dirigir bêbado, né? Então, está de parabéns também, mais um brilhante. Queria saber de vocês, desses cinco aí, quem que vai entrar no hall da infâmia do sexto round? Olha, o John Jones, lamentável, né? Todo ano tem sempre uma cagada, mas, né, eu acho que a gente já está meio... Como é que eu posso dizer? Está meio anestesiado, vacinado contra o John Jones. O Dylan Dennis é mais uma galhofa do Carrano. E o Geoff Neal, de repente, tomou um vinhozinho, bateu ali o bafômetro. A gente não sabe se o cara estava com o intoxicado estava. Eu voto no Violent Bob Ross, o Luiz Penha, que, porra, tem um... Esse ano só fez... O Jason Miller também é outro, que foi preso mais cinco vezes esse ano, mas é outro também, espalha-brasas. O Luiz Penha também, porra, teve o retrospecto dele nesse ano, uma coisa pavorosa, não quero nem falar aqui o que o cara fez, mas de violência doméstica, briga na rua, enfim, é... O meu voto é para o Luiz Penha. Ah, cara, eu vou acompanhar o Renato. Eu vou acompanhar o Renato, porque o John Jones, a gente já espera, né, que ele vá pisar em Las Vegas e vá cometer algum delito, né? Pelo menos, assim, não estou ali vendo a barra dele, não, mas pelo menos o cara é o melhor de todos os tempos, está milionário. Pior o Luiz Penha é que, pô, estava se firmando no evento, perdia, ganhava, e agora está demitido, está no olho da rua, preso, está fodido o Luiz Penha. Pô, André, sacanagem que você me mandou no WhatsApp aqui, hein, velho? Você falou que o John Jones, próxima vez que ele for lutar em Las Vegas, ele vai rotear a internet para a arena inteira da tornozeleira eletrônica dele? Pô, é sacanagem isso, hein, velho? Tu me mandou aqui no WhatsApp, porra. Para aí, não fala isso do cara, não, pô. Porra, sacanagem. Vocês que estão ouvindo a gente, vocês acham mesmo que ia ter, que ia pensar no negócio desse? Uma piada fraca dessa, né? Uma piada dessa, cara. Sacanagem. Tosca, né? Só poderia sair do cérebro de Lucas Carrano, só poderia sair do queixo de Lucas Carrano uma piada dessa, né? É, olha, eu acho que o cérebro do Carrano estivesse no queixo, explicaria muita coisa, hein? É, meu cérebro ficou 80% no queixo e no crânio. Eu já me fudi mesmo. O meu indicado não vai entrar no hall da infame, então o Luiz Penha vai inaugurar, já vai receber o seu colete de indicado ao hall da fama, vai ser imortalizado no hall da infame. Nessa categoria específica, Carrano, o prêmio é a jaqueta branca, tá? A jaqueta branca do... Exatamente. Do Zabit. Oferecido por Zabit Magomed, Charipov. Patrocínio. Mas eu acho o Dylan Dennis absurdo, cara. Tipo assim, é ridículo, sabe? Porra, pegou mal, então eu voto nele, mesmo que seja um voto já derrotado, deixo aqui minha menção ao Dylan Dennis. Ano que vem, esse troféu pode ser o troféu jaqueta branca, né? Apresentado por doutor Hannibal Lecter. Ou Diego Sanches, né? Apresentado por Diego Sanches. Esse aí já se perdeu no personagem. E agora aquela parte que a gente pede opinião dos membros, né? Lá na aba comunidade, pedir para os membros dizerem doa a quem doer quem passou mais vergonha em 2021. E claro, respostas com Lucas Carrano e André Azevedo tem peso 2 nessa equação. Começando aqui pelo Thierry Blondot. Os vídeos do Carrano jogando tênis são pavorosos. Como esportista é um excelente cientista. Excelente na comunicação, péssimo no esporte. Comentar, Carrano? Eu quero que é uma mentira deslavada, né? Nunca viu jogando... Pô, você tem um vídeo meu jogando tênis na vida. Inclusive, tá marcado. Qualquer um quiser, compareça ao Divinópolis Clube aí nas sextas-feiras à tarde, que é o dia que geralmente eu vou lá jogar, que eu vou provar que o Thierry Blondot tá falando uma mentira deslavada. Minha honra foi ofendida, pô. Que isso. Tá intimando porque sabe que ninguém vai, né? Divinópolis é longe de tudo, né, cara? Nem existe essa cidade. Não perde Belo Horizonte, pô. Nem existe. Que isso. Respeita a minha cidade aí, pô. Que isso. João Vitor Serqueira. Quem mais passou vergonha foi o nosso querido Palpiteiro. Certamente se referindo ao André, né? Lucas Carvalho. As 46 obras da Mansão do André durante as gravações do podcast tem que ter também. De acordo. É, muita gente falando do Tyron Woodley, não tem como. É, Demetrius Esteves. O Renato Rasbula passou vergonha nas lives. Tiozão da tecnologia tem que estar na lista. Discordo frontalmente. Quer dizer, concordo, né? Aliás, as lives do sexto round tem que melhorar, né, Carrano? Pelo amor de Deus. Vamos acertar isso. Me ajuda. É a pecinha, né? Como diz o Alvombueno, é a pecinha entre o banco e o volante, né? Que tá com um probleminha. A gente vai... Tá acertando aos poucos. Tem que acertar o fuso horário do Renato também, né? Porque só chega atrasado, né? E, ó, cobrou chamou em público, hein? Ih, ai! Mais uma. Eu tô achando que algumas coisas sobre o André serão reveladas com o contrato em vigor mesmo. Ó, o Eduardo Silva Santiago Júnior. Tyron Woodley sem medo de errar. Agora, Carrano praticamente bêbado no podcast da segunda depois do título do Palmeiras. E o André Azevedo, que abandona o podcast por conta de dias em Dubai. Mas o Renato com sua internet discada em pleno 2021, não dá. Pô, perdi mais um. Ricardo Guimarães. Essa, porra... O Ricardo Guimarães até agora foi o melhor voto. Maior vergonha. Lucas Carrano não sabendo escrever. Pra quem acompanha o Instagram do sexto round, é, porra... É constrangedor, né? Não tem um post que o cara bota cinco erros de português. E aí também, maior férias. André Azevedo e seus 365 dias de férias. 366 em anos bissexto. Parabéns. Vocês estão muito bons. Tô gostando. Galera só tá indo no peso dois, né? Leonardo Leite. Olhem só o empenho do Renato. Mesmo em férias em Portugal, produz conteúdo. Enquanto o galã nas férias fica só tomando água de coco. Perfeito, Leonardo. É, pra quem pode. É pra quem pode, Leonardo. Ó, eu não queria revelar, não. Mas o real dono dessa bagaça aqui sou eu. Eu que pago o salário desses dois caras aí pros dois trabalharem e eu ficar bebendo água de coco aí com whisky, entendeu? Verdade. Patrick Rodrigues. Cold Garblin e Shabazz foram as maiores vergonhas de 2021. Seguidas por Renato Rebila e suas lives de qualidade duvidosa. Não consigo ter uma brecha aqui. Futebol na veia. O 6 round de awards tem que ir pro Carrano que não preparou um especial podcast número 300 do 6 round pro André que disse que ia promover a luta entre Carrano e Minotaro mas ficou no papo. O pessoal quer ver o soco no queixo. Quer ver o homicídio. O mais fácil, né? O queixo, acertar meu queixo. Rafael Alves fala Michel Trator caiu no doping acusou ousada e a pedrita por lance da dedada no olho mas acho que o Sterling completa o pódio. O Jairo Santiago obviamente as piores do ano são as previsões do Rasbola. E o sobrinho do André Peder Mungsgaard a canelada do McGregor a canela do McGregor arbitrage do Rudin o português do Carrano. Porra. Meu sobrinho não deixa barato. Não deixa. Que os três Rasbulas cubram vocês de benção no final do ano com três com duas fotinhos do Rasbola e uma minha. Também esse Peder não aguento mais, hein? Rafael Plácido cidadão do canal vulgo Renato que faz previsões mais corretas do MMA. O pessoal tá me... Eu pedi pra lascarem o Carrano e o André mas se voltou contra mim. Leonardo Leite Renato deve ganhar o pior funcionário do Seus Rounds por causa dos seus cabos na live que deixam ele em 240p. Gustavo Rebouças impossível alguém barrar um tal de Renato Rebello dizendo que era mais fácil o Rodoveira ser engravidado do que finalizado pelo Antônio Hernandes. KKKKK não vi graça nenhuma. O Igor Breno tem que dar esse título pro Seus Rounds também que não me deu nenhuma camisa em 2021. Olha, em 2022, Igor você tem como contar com a sorte ser sorteado e também comprar uma camisa do Seus Rounds porque em breve as venderemos, né meu querido Carrano? Exatamente. Tá processo aqui já a todo vapor e já já as camisas do Seus Rounds pra venda e aí ninguém vai poder reclamar mais, né? Já teve... Foram... Pô, esse ano, cara se eu não me engano acho que acabou as caixas que eu tinha comprado agora foram 90 ou seja, a gente deu mais ou menos 90 camisas desde o final do ano passado na verdade começou porque começou em outubro ou novembro, né de 2020 mas assim, um ano e pouquinho a gente deu umas 80 camisas 90 camisas É, a Seus Rounds distribui prêmios pra quem reclama O José Silva de Souza o maior fair play esportivo vai pra Priscila Cachoeira que operou uma cirurgia de catarato em sua colega de trabalho dentro do octógono e grátis Arthur Pereira Renato passou vergonha em dobro primeiro por contratar o André e ter que trabalhar no lugar dele em 99% do tempo segundo por errar praticamente todas as previsões pelo menos tem o famoso skin in the game e não cinzenta como o bagre ensabuado Lucas Carrano Oi? Ouvi meu nome? A crítica justa do Arthur Pereira Ainda citou o livro do cara do Cisne Negro lá, né? Nassim Taleb Nassim Taleb Leia mais, André Leia mais Obrigado, cara Obrigado Isso porque eu li o skin in the game porque eu li, hein? Isso porque eu li Sei Bruno Letinsky Impossível não falar da internet de escada do estagiário O Leonardo Leite e André Azevedo é o pior do ano por não lançar um OnlyFans com nudes frontais Estão na esfera junto com as camisas do Seixão Onde aí, André? Ele quer ver quer fazer um breakdown de benga o Leonardo Leite Sai fora, rapaz Tá maluco? Sempre lembra André quando você falar de breakdown faz o serviço completo lembre quem foi o cara que começou com essa história criou e analisou cada centímetro Natal Natal não soube que fatura mentira não Isso aí o Carran lá pesagem no shopping lá quando o Engano foi lutar no Brave ele segurou a toalhinha e olhou lá pro como é que a gente chama mesmo carinhosamente a terceira perna o Enganozinho olhou pro Enganozinho a terceira perna lá do Francis olha a piadinha ele olhou pro Alien do Predador que isso eu vou parafrasear aqui Lucas Carrano vocês acham que aquela perna da frente que o Engano põe na hora de lutar é perna dele? vocês estão enganados ele perdeu a perna eles acham que quando o Engano manca ele tem problema na perna? ele perdeu a perna igual o Roberto Carlos por isso que é só luta de calça comprida o Murilo Garcia vota no André por incentivar a vagabundagem a minha conexão de internet é muito lembrada assim como os meus palpites mas é isso Fabio Maldinado Fabio Maldinado bom vamos embalar então essa edição do nosso podcast eu não ia estruturar dessa forma mas o Carrano quer que o abraço da cobrinha do ano fique pro mensagem final então meu querido Carrano um grande abraço pra você e qual é o abraço da cobrinha do ano de 2021? então vou perguntar vou abrir aqui pra vocês é só porque se você não entendeu o meu que eu quis fazer vai abrir pra rapaziada vai garoto vai vocês são muito imaturos gente pelo amor de Deus sabe todo mundo aqui pô nasceu já no século passado vocês falaram umas coisas dessas pelo amor de Deus ó eu vou fazer a pergunta pra você se você não percebeu o que eu quis fazer Renato é o seguinte eu teria que trazer um abraço da cobrinha real se a gente fizesse antes não tem como tem nada acontecendo irmão tá foda então eu tentei me ajudar e empurrar o abraço da cobrinha pra economizar o trabalho né Carrano exatamente a fadiga você é o Jaiminho carteiro do sexto round quase eu tenho que buscar o caminho do menor esforço claro e o abraço da cobrinha do ano a gente tem três possibilidades aí mais uma vez eu pergunto pra vocês vou deixar também aqui a minha consideração que pode ser o Herb Dean que foi o árbitro que acabou virando uma categoria sabe é recorde de pedidos meu inbox de Instagram Twitter toda vez que o Herb Dean arbitra um evento tem pedido de abraço da cobrinha ou não é possível que não vai ser pra ele não é possível não sei o que sempre tem então ele merece a menção aqui as recorrentes faltas de André Azevedo que teve dificuldade pra equilibrar férias e podcast ao longo de 2021 essa também é o grande merecedor do abraço da cobrinha do ano e o Anti Midas que é o Renato Rebelo nos palpites o cara se o Midas tocava e virava ouro o Renato toca e vira urina vira bosta vira bosta na hora é o Merdas exatamente ele é o Anti Tistu o menino do dedo verde ele é o menino do dedo podre onde ele encosta morre não tem como e fazer uma menção honrosa pra mim também que tive o dedinho podre quando eu eu simplesmente falei assim vou testar um negócio aqui meti no Twitter a Amanda Nunes é inzicável e ela vai e perde quatro minutos depois então mereço também assim uma menção rapidinha mas o Renato é recordista fez isso milhares e milhares de vezes ao longo do ano quem acompanha sabe então o André puxa a fila aí e quem que você indica pro seu abraço da cobrinha do ano pra mim vai pro rei merdas e seus palpites cabrosos não tem jeito o cara só o cara cagou 2021 inteiro o cara ele mergulhou na banheira de bosta nos palpites dele não tem outra Renato Rasbulinha Rebelo meu voto claro meu voto claro que vai pro Odebrecht o cara que é claro o trabalho uma semana e folga três é claro que é o nosso viagem aliás André você podia fazer um canal no YouTube sobre viagens pelo mundo resorts e luxury e mão da obra e vamos torcer pra que o André esteja mais presente em 2022 porque ele é uma parte importante do nosso podcast apesar dele me chamar de rei merdas eu gosto muito dele é um amigo muito querido tem muitos vícios né que a gente vai revelar ao longo dos anos vai chegar essa hora é um amigo querido olha eu vou fazer o seguinte então eu vou pegar a saída política tá eu vou votar no Herb Jim vou deixar tudo empatado e não vou constranger nenhum dos meus dois amigos esse é meu presente de Natal pra vocês não vou constranger nenhum de vocês dois meu voto vai pro Herb Jim então e aí fica um a um a um ninguém recebe esse abraço da Coprinha de fim de ano e a gente termina num clima político de paz, amor e tranquilidade um abraço pra todo mundo feliz ano novo aproveitem muito mas com responsabilidade deem um beijo nos seus amigos nas suas famílias e comemorem muito porque no ano que vem a gente volta é isso aí meus queridos meu André um grande abraço pra você também feliz Natal feliz ano novo e muita paz pra sua família deixe o seu recado temos aí um abraço do Pachequinho honorário de 2021 o brasileiro que mais mexeu com a sua emoção cara agora você me pegou de surpresa não tinha pensado no brasileiro de 2020 50 anos de curso André eu posso falar vamos lá tenho sim tenho sim saindo um pouco do UFC eu vou dar o abraço do Pachequinho 2021 pro Antônio Carlos Júnior o cara de sapato é o amiguinho dele né que vai pagar churrasco carrando mas vai pra ele porque saiu pela porta dos fundos né por assim dizer do UFC saiu com derrotas não foi renovado o contrato deu a volta por cima uma categoria de cima nos 93 quilos foi campeão da PFL e botou mais um milhão de dólares no bolso o Charles Oliveira né o Charles Oliveira brilhou demais né então vai pros dois aí um abraço pra todo mundo e um abraço pro membro essa semana vai pro Ricardo Ogata rapaz a irmã dele a Beatriz Ogata mandou aqui uma foto do print aqui do Spotify que lhe ouve aqui o podcast bicho o cara ouviu quase duas mil horas de sexto round nesse ano de 2021 nem teve isso tá precisando de ajuda Ogata é isso aí um beijo pra todo mundo feliz Natal e um próspero ano novo até semana que vem 2022 é isso aí pessoal um grande abraço pra vocês também feliz ano novo desculpem os excessos as brincadeiras dessa edição tínhamos que encher linguiça achamos que fosse ser bem humorado não sei se acertamos mas de todas formas desejo aí boas festas a todos muito obrigado pela companhia de vocês em 2021 espero poder contar essa mesma companhia em 2022 porque se vocês não estiverem aqui com a gente não faz sentido um grande beijo no coração dos senhores e até a próxima e é tudo over no coração dos senhores no coração dos senhores não sei se acertar não sei se acertar não sei se acertar mas de todas formas das senhores